Fui fundo Fui fundo Eu estourei no norte Eu estourei no sul Eu estourei no mundo Sou o primeiro lugar em Nova York Londres e Tóquio, Frankfurt e Paris Meu disco esgotou em menos de uma semana Vendeu milhões de cópias Não deu pra quem quis Eu não aguento mais olhar a minha cara Pelos outdoor, nas avenidas Estou nas capas de todas as revistas E nas primeiras páginas dos grandes jornais É um sucesso aquele clipe que eu fiz Com Jaqueline Bisset Sou o mais tocado no rádio E o maior imbote da TV Por quê? Por quê? Fui fundo dessa vez Fui fundo Eu estourei no norte Eu estourei no sul Eu estourei no mundo Yeah, 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 yeah Fui fundo dessa vez Fui fundo Eu estourei no norte Eu estourei no sul Eu estourei no mundo Sou o melhor que está escrito na billboard A Cashbox disse que eu arrasei E vem você falando que sou brega Que sou piegas e ainda por cima gay Mas a verdade é que a minha onda pega Lá vem a éloa, fiquei rico, arrebentei E mesmo que você queira ou não queira A brega é música brasileira Eu vim rachei e entortei E mesmo que você queira ou não queira Sabe a música brasileira Eu vim rachei e entortei Eu sei, eu sei Foi fundo dessa vez Foi fundo Eu estourei no norte, eu estourei no sul Eu estourei no mundo Yeah, 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 yeah Foi fundo dessa vez Vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora Existem mil garotas querendo passear comigo Tudo por causa do chato M9, dog, no Eu vim pra confundir, não pra explicar Eu estourei no norte, eu estourei no sul Eu estourei no sul Eu estourei no norte, eu estourei no norte Não sei se você Stanley Eu estourei no norte feira Eu estourei no norte